O meu vô me convidou, eu já me botei na beca Cada um pegou um saco, eita tê velho sapeca Era para a caça rã, vamos pegar perereca A rola é uma carne boa, ela pula na panela A perereca é melhor, com a paulada sossega Era para a caça rã, vamos pegar perereca Era para a caça rã, vamos pegar perereca Chegando lá no banhado, meu avô deu um alerta Vamos com o pau na mão, acertar as perereca Era para a caça rã, vamos pegar perereca Era para a caça rã, vamos pegar perereca Nós se atolamos no barro, o barro que nos enerva Lá já não tinha mais rã, lá só tinha perereca Era para a caça rã, vamos pegar perereca Era para a caça rã, vamos pegar perereca Tinha perereca nova e tinha umas velhinhas Tinha perereca grande e tinha umas pequenininhas Cada paulada que eu dava ficavam assanhadinhas Cada paulada que eu dava ficavam assanhadinhas O meu avô não quis mais, enjoou das perereca Ele disse a carne é dura, me devolveu todas elas Agora é dia ou a noite, eu só como perereca Agora é dia ou a noite, eu só como perereca Era para a caça rã, vamos pegar 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 perereca Obrigado.